Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, tem um joinha no vídeo, comentem, compartilhem o vídeo. Existe um sininho que você liga pra você ativar a notificação de quando tem vídeo novo. Beijo! Ai meu Deus! Gente, primeira mão é rompia ainda! Ah, olha onde eu estou, gente! Eu vou mostrar só um spoiler do que eu estou aprontando. Eu tô com uma etiqueta gigante aqui, bem louca. Olha o que eu vou aprontar. Gente, eu já vim aqui nessa loja, já mostrei pra vocês que eles são super parceiros e eu tenho os patins deles, olha. Gente, vocês lembram, olha? Outra vez eu voltei aqui porque, gente, roller, vocês sabem que eu sou a louca do roller, né? Aí eu tô aqui pra experimentar. Gente, tem milhões de coisas aqui. Tem tanto patins como tem roller, tem capacetes, tem os tênis, olha. Ai, eu tenho um tênis, já tô do quê? De capacete, né, gente? Porque o pessoal vai sair daqui de roller, como? Olha a meinha dela. Ai, eu já quero que eu sou a meia. Não precisa de mais. E olha o roller do Fernandinha, vira aqui, Fer. Medo desse menino, né? Olha! Beijo! Vai buscar seu marido! Não! Estamos tendo uma aula aqui de patins, vendedor maravilhoso. Toda a sombra de figuera, eu tenho você. Ah, eu quero cones! Ai, não, eu quero levar cones embora também. Ó, já passei em volta de um. Que da hora! Mano, minha vez, Fernandinho. Vai, vem. O Fernandinho tá travado, mamãe. Vai até outra agora. Ai, eu não consigo, eu tenho medo de cair aqui. Vai, senhor? Não. Gente, a Indy tá realizando o sonho de andar de patins e ela se emocionou, ela chorou. Ai, eu tenho, eu chorei, que lindo! Vocês, o patins que a Indy tá usando, gente, ele é um patins mais pra você andar, como se fosse um patins fitness ou pra você pegar velocidade, tá? As rodinhas, elas são até maiores, porque elas ficam mais equilibradas, você se sente mais seguro e, como eu falei, tem o freio, tá vendo? Então, pra quem vai começar, eu acho que esse é o... E agora, eu vou explicar pra vocês esse que é o que eu vou levar, que é pra mim, cara, o mais legal. E aí, eu vou lá. O... Carneirinho? É sério, isso é um carneirinho, gente, eu tô rindo muito. Eu sei que eu estou sem dormir, porque ontem eu fui dormir às três e levantei às seis. Amanhã eu acordo mega cedo, ou melhor, hoje, né? Ou seja, acho que tá na hora de eu deitar na minha cama e comprar carneirinhos.